O filho dele, Júlio César, participaram da oficina de trolinho. Juntos aprenderam a fazer um carrinho de rolimãs. Foram muitas marteladas e farpas nos dedos, mas momentos que valeram a pena para construir um brinquedo que marcou época. A gente começa a ficar meio nostálgico, né? Começa a lembrar dos brinquedos antigos, desse tempo que não volta mais, né? Porque hoje é tudo tecnológico demais, videogame, computador, e não tem esse calor humano, assim, de você estar com o teu filho brincando, rodando pião, brincando de bolinha de gude. Então, assim que soltou esse projeto de poder fazer esse trolinho, eu já me inscrevi correndo para ele poder passar, reviver um pouquinho do que a gente reviveu na época. O garoto Júlio César conta que não sabia o que era um carrinho de rolimãs, mas gostou de ter construído o próprio brinquedo com a ajuda do pai. Meu pai me contou como era um trolinho, mas eu não sabia direito. Gostou da brincadeira? Gostei, muito legal. A oficina de trolinho contou com a participação de 20 pessoas. Foi uma iniciativa do jornalista Marcos Madeira, com apoio da Fundação Cultural, que teve como objetivo resgatar uma brincadeira antiga, e que a maioria das crianças de hoje não conhece. A gente estava fazendo na oficina um trolinho para o meu filho. Meu filho nunca tinha visto isso. A partir daí, a gente brincando, quando a gente saía para andar de trolinho na rua, em um lugar afastado, lógico, as pessoas sempre comentavam, lembravam que quando era criança, brincava de trolinho, mas hoje as pessoas não conhecem, a geração nova não conhece esse tipo de brinquedo. Então a ideia foi essa, foi retomar um brinquedo antigo, uma brincadeira antiga, em vez de ficar investindo em videogame, internet, retomar uma brincadeira saudável. E para incentivar ainda mais a brincadeira, no aniversário da cidade, dia 7 de outubro, será realizado o primeiro campeonato de trolinho. Qualquer pessoa poderá participar, desde que esteja usando equipamentos de proteção, como capacetes e joelheiras. O campeonato será na Avenida Rio Branco. A partir das 10 da manhã, no dia da cidade, 7 de outubro, na Concha Acústica, Mariângela Calil. A descida vai ser lá na Concha Acústica e vai ser até a esquina com a Igreja Matriz. A rua vai ser toda interditada pela Guarda Municipal, que vai dar todo o apoio. O Eduardo Cepini, chefe do Departamento de Trânsito, também já fez o trajeto, ajudou a gente. Instrutores do UNES, do curso de Educação Física, vão estar lá para inscrever as pessoas. Não paga nada para participar, só chegar com meia hora de antecedência. O Eduardo Cepini, que vai dar todo o apoio.